Eu amo futebol! Família Palestrina, quando surge, bem-vindo a mais um vídeo do canal, mas eu não tava errado. Esses dias aí que eu gravei um vídeo aqui, eu estava redondamente errado, eu tava muito errado. E gente, o futebol, o futebol ele é mágico, ele é legal pra caramba em função dessas coisas. O futebol é uma arte, é um esporte totalmente imprevisível. Eu tinha certeza, da mesma forma que eu sei que 2 mais 2 são 4, da mesma forma que eu sei que o Esporte Clube Cocô Paulista é pequeno, eu tinha certeza, certeza que o Botafogo atropelaria o Atlético Mineiro. Eu tinha certeza absoluta. Eu falei isso aqui, falei isso em todas as minhas lives e eu não sei, repito, eu não sei se o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, enxergo que terça-feira Palmeiras e Botafogo no Allianz será praticamente uma final de campeonato, o campeonato só acaba quando realmente termina a última rodada. Quem, torcedor palmeirense, que jogou a toalha há poucas rodadas, quando a gente infelizmente tomou aquela piaba dos gambá lá, jogou a toalha muito errado, muito errado, o futebol é mágico. E assim, eu repito, eu não sei se a gente vai ser campeão, porque é tudo aberto. Às vezes o Botafogo arranca e é campeão brasileiro, tudo pode acontecer. Agora, existe uma parada que é foda, a tal da sorte de campeão. E hoje, o Palmeiras teve a sorte de campeão. Ah não, Boca, o Palmeiras foi competente. Se o Palmeiras for campeão, vai ser porque foi competente, teve a competência para ser campeão. Pode discordar de mim nos comentários. É campeão quem é competente. Por quê, Boca? Porque é campeão quem faz mais pontos, irmão? Acabou, tá? Agora, hoje, o Palmeiras teve muita sorte. Por que muita sorte? O Palmeiras foi pior do que o Bahia. O Bahia mereceu ali. O Bahia foi para cima do Palmeiras no primeiro tempo, no segundo tempo. Aí, o Bahia teve um gol anulado, corretamente anulado, e o Palmeiras fez um gol daquele jeito. O Boca bate na trave, pinga dentro do gol, mas a gente não sabe se foi dentro do gol, se não foi, apareceu o VAR e realmente deu o gol. O Palmeiras venceu. E no jogo Botafogo e Galo, o Botafogo atacou o Galo o tempo inteiro, que se defendeu com um jogador a menos. No fim do jogo ali, o Botafogo ainda teve um jogador expulso, mas já tinha acabado a partida. O Galo jogou desde o primeiro tempo com um jogador a menos, gente. E conseguiu se segurar. E aí, tem uma conta que eu passo aqui para vocês. A próxima rodada, mas é aquilo, futebol é futebol. Na nossa cabeça, pô, nós vamos enfrentar o Atlético Goianiense. É vitória, três pontos. Aí, eu não vou falar isso aqui de novo, porque vai que eu erro mais uma vez, né? Vai que eu erro mais uma vez. É o tal do futebol. É o tal do futebol. Mas, vamos pensar dentro da caixinha? Próxima rodada. Fora de caso, o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense. Em teoria, se futebol fosse teoria, o Palmeiras tem tudo para fazer. Três pontos. É para fazer. Tem obrigação de fazer. Nós vamos enfrentar o já rebaixado lanterna do Campeonato Atlético Goianiense. Ah, é na casa deles. Não importa. Já o Botafogo, no Rio de Janeiro, enfrenta o Vitória. Oh, mas é o Botafogo no Rio, meu irmão. Sinceramente, o Botafogo na próxima rodada tem uma vida muito mais dura que o Palmeiras. E aí, eu vou ser otimista. Da mesma forma que eu fui pessimista no vídeo que eu lancei esses dias, eu vou ser otimista dessa vez. Por que não imaginar que o Palmeiras vença o Atlético Goianiense e o Botafogo, que não vence a duas rodadas aí, empate com o Vitória? Numa situação dessa, senhoras e senhores, o Palmeiras vira líder na próxima rodada. Não conto com isso. O Palmeiras vira líder na próxima rodada. E num confronto com o Botafogo dentro de casa, que a gente precisaria vencer, a gente joga até pelo empate, não que eu queira que empate, mas joga pelo empate pra permanecer líder. Tá muito bom pra nós, velho. Tá muito bom pra nós. Pezinho no chão. Um jogo de cada vez. Mas fato é, senhoras e senhores, que o Palmeiras, novamente, num campeonato que estava perdido, depende apenas de si pra ser campeão brasileiro. E tem um confronto direto dentro de casa. Respeita que a camisa é grande demais. Mas tem campeonato, tá aberto, inclusive o Fortaleza, que joga apenas amanhã, né? Amanhã, se eu não me engano, depois de amanhã, enfim. Apenas o Fortaleza também tem chance de ser campeão brasileiro. Avante palestra e palmeirense. Nunca joga toalha e para com esse papinho. Ah, não jogou nada. Não merece ser campeão. Para, 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 para. Vai torcer pra outro time se você pensa dessa forma. Avante palestra. Vamos pra cima.